Na altura tinha 10 anos e recordo-me perfeitamente de se esperar o fim a essa altura. Ele vivia com medo de pecar, porque se eu peco, se eu faço alguma das coisas que não posso fazer, logo morro. O pormes de dom era um fim real, físico, bem descrito na Bíblia. Medo de morrer, de não ter feito o necessário para passar para o paraíso. Durante muitos anos eu e a minha irmã ouvia bater uma porta e achava sempre que era o fim do mundo que ia começar. O mundo é capaz de acabar um dia destes. E vocês morrem todos. Eu não. Porque eu sou testemunha de Javá, logo eu não morro quando o mundo acabar. A maior parte das pessoas que ainda se mantêm como testemunhas ativas continuam a ser bombardeadas todos os dias com essa mensagem de terror. Esse medo de que o fim do mundo pode estar mesmo ao virar da esquina. Pode ser amanhã. Estes testemunhas de Javá ainda são uma seita. É uma seita revolucionária. Uma seita revolucionária é aquela que acredita que este mundo já não tem emenda possível. Está perdido. Hoje eu vou começar por dar as cordiais e calorosas boas-vindas a todos os candidatos ao batismo. Eu fui batizado com medo do Armagedom. Eu batizei-me em 31 de 12 de 1988. Tinha 16 anos. E na altura o meu instrutor me dizia Então, o seu irmão de Dom Vieira amanhã, tu não és batizado, vai ser destruído. E aqui esta fotografia. Devia ter cerca de 4 anos, que foi mais ou menos a altura em que os meus pais ingressaram nesta organização. Sentiu-se manipulado? Completamente. Completamente. Não está aqui, já tem um valente grupo de jovens, mas isto foi numa assembleia em Valongo. Hoje, 22 de setembro, gostaria de informar a minha dissociação da organização das testemunhas de Javá. Tenho aqui 3 livros. Estes 3 livros ajudaram-me a dissipar todas as dúvidas que eu tinha sobre esta organização. Quando se tornar pública a sua decisão, as pessoas vão deixar de falar consigo? Vão deixar de falar comigo. Neste caso, Paulo dissociou-se da organização, ou seja, saiu por iniciativa própria. Se tivesse sido expulso, teria sido desassociado com consequências também inevitáveis. Imagine que um parente nosso é desassociado na qualidade de cristão leal. O que precisa fazer? Não sermos leais ao modo de Javá disciplinar só vai piorar as coisas. A palavra de Deus ordena que os cristãos não tenham companheirismo com uma pessoa expulsa da congregação. A palavra de Deus declara que não devemos sequer comer com tal alma. No início era bom porque pensava que ia ter a vida eterna. Mas também era muito difícil pelo facto de não poder fazer coisas normais que as crianças da minha idade faziam. festejar aniversários. Minha Maria, uma salva de palmas. Natal, Páscoa, não receber presentes. Para mim era uma coisa muito triste porque eu vi toda a gente a receber nos anos de Natal e eu não poder receber. Pedro, quem gosta de magia? Jeová? Ou Satanás? Satanás. Isso, magia é má. É por isso que Jeová odeia. Queres mesmo brincar com uma coisa que Jeová odeia? Para mim ser destruída era o meu maior medo. E se tu desobedeceres a Jeová e brincas com coisas que ele não gosta? Achas que Jeová vai ficar contente? Ou triste? Triste. Fiquei com uma depressão. Fiquei durante muito tempo fechada aqui no quarto. Era chegar da escola, estudar os livros, as sentinelas, tudo para nos dias de reunião estar tudo pronto e poder comentar e fazer uma boa figura no meio da congregação. Venho para este meio informar a minha decisão de me dissociar, deixando a partir desta data de pertencer à organização das testemunhas de Jeová. Eu queria o divórcio, não aguentava mais viver em violência doméstica e eu não podia divorciar, porque perante Jeová era errado o divórcio, só se ele tivesse cometido o adultério ou se não me desse sustento para a família. A pessoa quando entra para o grupo já sabe que as regras são rígidas. Agora, ninguém é morta, nem ninguém vai bater em ninguém, ninguém vai perder o emprego. Mas admito que são ostracizadas ou não? Claro que grupos com regras rígidas, as pessoas são ostracizadas. O que é que perdeu para sempre? Neste momento a minha família. É isso. Consideram que se há um que falha, falha o resto. Portanto, digamos, é muito aquela teoria da maçã podre que apodrece todo o cesto. Tudo o que eu sou agora era impensável na altura. Eu amo-me perfeitamente por volta dos 20 anos. Houve um discurso na congregação onde incentivava os jovens a destruir música que tivesse ligada ao heavy metal. Esta é a minha velha bíblia. Cá está, tradução do novo mundo das escrituras sagradas. Isto eu usava quando fazia as saídas de campo. Era a minha cábula, digamos. Eu acho que nunca fui tão feliz, ou aparentemente tão feliz, do que no tempo em que fui desunido, Jeová. E em que os apelos do mundo ou da carne e do corpo não se faziam sentir. A partir do momento em que, digamos, eu despertei para o mundo, no fundo despertei para a vida, terminou essa felicidade. Eu conseguia domar o meu corpo, mas não conseguia, muitas vezes, dominar os meus pensamentos. Eram, sobretudo, coisas do corpo que tinham a ver com os sentidos e que tinham a ver com uma forma de viver o corpo e as alterações que iam surgindo no meu corpo à medida que entrava na adolescência e que eu não conseguia controlar. Eles propõem uma leitura da Bíblia que leve ao condicionamento do comportamento das pessoas, no sentido das pessoas viverem de uma maneira que é considerada mais adequada. Ao nível da minha intimidade, eu permiti que eles tivessem uma palavra a dizer. Tudo o que não seja uma relação vaginal é pecado. Sexo anal, masturbação, sexo oral, é pecado. Ponto. Não se pode. Estes são apenas alguns dos pecados capitais a que se juntam, entre outros, a masturbação, a postasia, quando alguém se desvida, a duração verdadeira, pornografia. Aqui está incluída a homossexualidade, sexo grupal, tortura sádica. Pecados que podem levar a uma comissão judicativa, uma espécie de tribunal eclesiástico presidido por anciãos, um dos mais altos cargos na hierarquia. É como se os anciãos fossem os juízes, neste caso. Não, os anciãos são os juízes. O poder dos anciãos chega mesmo a substituir tribunais e polícia. Tudo é resolvido dentro da organização, incluindo crimes como abuso sexual de menores. Tinha seis anos, fui molestada sexualmente por uma testemunha de Jeová. A reação foi, não se vai à polícia. Não, 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 não. Era uma testemunha de Jeová. Vai só ser assim. Foi entre os seis e os dez anos. Não é fácil estar a lembrar disso. Foi horrível. A regra para as senhoras Jeová é que os conflitos que existam entre irmãos devem ser resolvidos apenas em dentro da congregação. Eu participei em escolas de anciãos e nas próprias escolas de anciãos, quando esse assunto era abordado, o ensino era claro. Nós temos que guardar o chamado segredo eclesiástico. Ou seja, nós temos o direito de não revelar conversas privadas, mesmo no caso dos abusos sexuais, às autoridades. Não sei, pelo menos de um que eu tive conhecimento. Enquanto ancião? Enquanto ancião. Enquanto ancião. Nada aconteceu ao agressor? Não. Levou uma, como se diz na gira, um raspanete, uma repreensão. Levou uma repreensão e continuou como testemunha de Jeová. Uma amiga da minha congregação foi abusada pelo pai. Testemunha de Jeová? Sim, testemunha de Jeová. Ele continua lá e ela já não. São pressionados a deixar as coisas na mão de Jeová. Filha de pai ancião, Isabel chega mesmo a questionar a organização. Primeiro recebe a resposta por mail, depois foi o confronto direto com o próprio pai. Chegaram a dizer que eu estava louca, que eu estava com o diabo. Chegaram a sugerir que a minha casa estava amaldiçoada e precisava de uma limpeza de objetos que poderiam estar a influenciar a minha cabeça. Eu estou a ligar-te nesta titulação. Nós reunimos a Comissão Legislativa. Algumas vezes contigo que o meio, em algumas frases, são acusações muito graves, não é? Contra alguém de São José de Jeová. O que é que precisamos de isso acontecer? O vosso afastamento já é algo que está, particularmente, está a afetar muito a congregação. O pai do rapaz era ancião. Não ficou sem o cargo de ancião. Ficou tudo ali agafado. E a única coisa que foi feita, e que eu me recordo disso, foi que o meu pai exigiu que aquela família não fosse mais à congregação a que eu pertencia. O que é que os seus pais fizeram? Continuam a falar com eles. Incluindo o abusador? Incluindo o abusador, sim. É como se o abusador ficasse nas mãos de Jeová. Exatamente. Mas Jeová não deu as mãos a mim. Eu precisei tanto. As regras são bem claras e são para cumprir. Está tudo nestas cartas escritas pelo corpo governante da organização. É precisamente aqui ao Betel de Portugal que chegam todas as orientações da sede-mãe nos Estados Unidos. A partir daqui, todas as informações são depois distribuídas pelas mais de 600 congregações existentes no país. As cartas confidenciais chegam assim às mãos de todos os anciãos que seguem à risca as orientações de Betel. Se tiverem dúvidas, pode ainda consultar este manual de uso exclusivo dos anciãos. Mal se saiba de um caso de abuso de menores ou de suspeito de abuso de menores, o Conselho aí é muito claro. Contratar imediatamente o departamento jurídico no Betel. Ter mesmo expressões como nós não entregamos os nossos irmãos, são expressões que são ditas. Tudo isso leva exatamente a que este ciclo de encobrimento, este ciclo de ocultação e, por consequência, este ciclo de abusos, continue. Nesta carta, a última conhecida, datada de 2012, pode ler-se ainda que, se o abusador mostrar arrependimento, poderá continuar como membro da organização. Advertindo-os fortemente que se refreem de demonstrar afeto por crianças, que jamais fiquem a sós com uma criança. E se ele voltou a fazer isso a outra criança, já vê o comportamento que se tem. Criminoso. Absolutamente criminoso. Mesmo se os anciãos acreditarem que ele possa ser um predador, a ordem é para... Telefonar imediatamente para o departamento de serviço em busca de ajuda. Será o escritório da filial quem determina se a pessoa que abusou será considerada um predador. Há coisas que me gostaram de fazer. Isso só há. Mas fio, porque as regras assim o diziam. O senhor seguia à risca, no seu tempo, estas normas? Seguia à risca estas normas, sim. Sobre pena de ser penalizado? Sobre pena de ser penalizado, porque quem não cumprir as suas riscas pode ser desqualificado como ancião. O abusador poderá inclusivamente voltar a receber privilégios na congregação. Para isso é preciso que preencha os requisitos bíblicos quanto a ter autodomínio e ser irrepreensível. Já no caso de ser expulso da organização, todas as orientações são para não deixar rastro. Em vez de ficar registado o crime praticado, o que fica para fora é apenas a menção a um texto bíblico. Por exemplo, se uma autoridade quiser investigar se houve, por exemplo, abuso sem falta de menores, terá sempre dificuldade porque é um texto que está associado e não um descritivo do que aconteceu. Na Austrália, soube-se agora que a organização terá ocultado mais de mil casos de pedofilia ao longo das últimas seis décadas. A investigação aponta mesmo para a omissão intencional dos crimes. Estamos a falar de um grupo religioso que é contra o Estado e que não reconhece o Estado ou que, por vontade deles, o Estado não teria o direito de julgar. Algo que é um comportamento que é sancionável internamente e que eles gostariam de resolver internamente. Eles são os eleitos, eles são os escolhidos. Ora, da carinha, que é para na vida. Na violência doméstica, nada de novo com orientações idênticas a saírem de Betel. As agressões começaram cerca de duas ou três semanas assim que casámos. Estão a gostar do meu? Eu lembro-me de pensar, estar a ver a hora dele estar a chegar à casa de trabalho e estar a pensar será que é hoje que eu vou morrer nas mãos deles? Eles também diziam na altura que aquilo era satanás, a tentar-me desviar da verdade e que eu tinha que aguentar porque há muitas provações e aquilo era uma grande provação que eu estava a passar. Isto é a última coisa que eu quero que a minha filha passe. Este é o cartão que todas as minhas Jeová têm que usar, que é a declaração médica que não aceitam nenhum tipo, não aceitam sangue e com isto nenhum médico, nenhum médico pode... Esta é uma das capas de uma das revistas da organização. Jovens que colocaram Deus em primeiro lugar e que por isso optaram por morrer. Como é que pode não considerar um incentivo uma publicação que tem como capa crianças a dizerem que morreram por Jeová? Bom, este não é um incentivo à morte, é um incentivo a, de facto, não fazer uma coisa que vai poluir a alma. Percebe? A alma é mais importante que a vida para esse grupo religioso, a alma é mais importante do que este corpo. A partir do momento que a minha esposa fica grávida, eu comecei a me interrogar, se me confrontar com esta situação, como é que eu vou agir? Há certas circunstâncias em que pode haver a possibilidade do uso de frações, é verdade. Mas numa situação de emergência médica, não há frações que salvem a pessoa. Vou deixar morrer a minha esposa, o meu filho. A minha mãe teve um cancro do colan e, portanto, essa questão pôs-se com muita acuidade. Ela pediu-me para eu assinar uma declaração, assim, como suportava, digamos, essa ideia de que, no fundo, que a testava, que ela estava no seu prefeito juízo quando assinou a declaração, e, portanto, eu assinei... Mesmo podendo morrer? Mesmo podendo morrer. Visto que o amor suporta todas as coisas, como devemos adir em relação às falhas de nossa conferência? É aquela situação que alguém me pique, que nós gostamos muito como é que um bocado ganha. Aí nós temos que estar do lado da verdade de Jeová, pelo menos temos essa pessoa. O amor cobre uma multidão, caro. Eu, Vítor Cândido de Sousa Pimenta Jacinto, quero tornar hoje, dia 24 de setembro do ano 2015, a minha vontade de me dissociar da organização conhecida como Testemunhas de Jeová. Houve um dia que eu fui visitado pelos anciãos e estes foram alguns dos livros que eles viram na minha biblioteca pessoal. Pediram-lhe para destruir... Pediram-lhe para destruir aqueles livros, porque eram livros que iriam acabar com a minha espiritualidade. Na altura, Vítor Jacinto frequentava a universidade. O curso de Engenharia Química era a gota de água. Hoje em dia eles são mais tolerantes, mas continuam a achar que investir numa carreira universitária é uma perca de tempo. Uma vez que o fim do mundo está mesmo aí, à porta, e uma carreira universitária não vai fazer falta nenhuma no novo mundo. Quando eu me matriculei vieram-me perguntar como é que eu ia lidar com a mentira. Não é aconselhado porquê? Porque eles aconselham a dedicarmos a vida à Jeová, a não almojarmos coisas materiais, não queremos grandes empregos. Para que o armojarmos não está à porta, o fim não está ali. Em Carnachide é tempo para mais de 1200 pessoas encherem por completo aquele que é considerado o principal salão de assembleias. O dia vai ser longo e por isso come-se ali mesmo. Pais, filhos, avós. A reunião começa às 10 da manhã e só termina às 18 horas. Como é que eu posso ajudar a minha querida esposa? Eu vi isso que tem passado por tanta coisa nestes últimos dias e realmente estes últimos meses têm sido muito difíceis para ela. A artrite tem que ter a mobilidade. Ela já não consegue andar como antigamente. E até nota-se que ela está cada vez mais cansada e cada vez mais difíceis para ela. É realmente incrível como é que ela ainda consegue cuidar dela, cuidar de mim, dos nossos filhos e até mesmo dos pais dela que estão a ficar idosos. Quem vive aquilo realmente como deve ser vivido, vive absolutamente em função da religião. É uma pressão muito grande para uma criança? Para mim foi uma pressão terrível. Foi porque hoje, quando me lembro do que sentia quando tinha que ir à pregação, é físico. Ainda é físico. Fora da organização, passei a ter mais tempo com a minha família. Passei a dedicar mais tempo à minha filha. Eu olho para trás e penso que vida é que eu tinha. Era reuniões, trabalho, pregação. Era essa a minha vida. Eu comecei a assistir às reuniões, era muito pequena, uns 4 ou 5 anos. Eu entrei para as distinuições em 1984. Saí em 2010. Portanto, foram 26 anos. A medida que fui crescendo, fui sendo moldada, não é? Segundo os padrões da organização. Nós casámos no dia 17 de fevereiro de 1990. No dia 24, fizemos as nossas malinhas num carrinho velho e saímos de Lisboa e fomos servir para uma congregação no interior do país, em Pinhello. Estivemos lá há cerca de dois anos. O que a Bíblia nos diz é que todos têm a hipótese de serem salvos. Não fala em religião, já viste? Mostra que Deus não tem, digamos que eleitos. Eu tinha um trabalho que na altura até era bem renumerado. E eu deixei o trabalho e fui viver durante alguns meses pelo curso de subsídio e desemprego para poder fazer esse trabalho. Mas nós éramos mesmo incentivados a pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Eu fiz arranjos para ter tempo, para ter disponibilidade e dedicava praticamente toda a minha vida à congregação. Chegaram a passar dificuldades? Muitas. Muitas. Eu cheguei a sair com a minha esposa de manhã à pregação, portanto, quando estávamos em Pinhello, e não sabíamos o que é que íamos almoçar ou jantar. Porque não tínhamos dinheiro. Uma das questões que a trouxe aqui, eu lembro-me que a primeira grande questão era ruir as unhas, era a ansiedade. Já deixei de ruir as unhas, felizmente. Essa parte já passou. Mas a ansiedade é uma permanente, é permanente em mim, não há... Eu tenho muito poucos momentos de descanso. A tal história do Deus mau e castigador que fica, que ainda resiste. Planos a longo prazo é uma coisa que eu não faço. Porque se o mundo vai acabar, o que é que eu ando aqui a fazer? De um dia para o outro há dezenas de pessoas que deixam de falar consigo. Como é que foi isso no seu corpo? Isso deu direito a muito tempo passado no sofá, a ver a vida passar, e a pensar como é que... como é que se começa do princípio. É o vazio. É o zero. Para quem sai, a pressão é grande e nem sempre significa um ponto final para a organização. Um ou mais anciãos tentam, durante algum tempo, através de visitas de pastoreio, fazer com que o crente volte à organização. O que ele diz, o suficientemente inteligente, aprende de Jeová e poderá viver. Não acontece assim, muito inteligente, também não um todo, não é? Um todo, todo. A violência, o Jeová, o que tem que dar, não é? Mas aquele todo, que se faz todo mesmo, é complicado. E, repara, tens duas meninas, não sei, tens de me ensinar alguns favores, assim, e é de sonho de julgar, o que tem me deixado de ir ser, e me ensinar às crianças. Fechinhas. Cada um tem que ter a sua fé posta à prova. E tu tinhas potencial, e tens, porque é saudável. E tu tinhas-te de aguentar em tempo. Aqui no fórum temos, neste momento, 1415 usuários registados. O fórum nasce para ajudar muitas testemunhas da Jeová, que estão lá dentro, por arrasto. Tenho quase a certeza, muitas testemunhas da Jeová, estão lá por causa dos pais, dos irmãos, ou dos amigos. Têm medo desse corte? Têm medo desse corte. Antigamente, hoje se calharam como as todas as casas ainda fazem isso, tinham envelopes. O envelope era para pagar a terra da casa, o outro era para pagar a água, o outro era para pagar a luz, o outro era para pagar, se calhar a carne do notário, e assim por diante. Até porque não arranjaram o envelope para a contribuição que pensamos e pudermos dar para a obra. Nas reuniões fazem-se apelos constantes à dádiva, quer seja na forma de dinheiro, quer seja na forma de bens, quer seja na forma de testamentos, tudo serve para orientar as pessoas no sentido de darem tudo o que possam à organização. Quando usamos o nosso dinheiro assim, isso quer dizer que as famílias ficam felizes e põem em primeiro lugar os interesses do reino porque, no fundo, muitos dos nossos filhos humanos estão a fazer decisões de simplificar a sua vida e servir onde há realmente necessidade. Em Walquil, nos Estados Unidos, a obra cresce ao ponto de se tornar num império a perder de vista. Digamos que é um pouco maior que a cidade do Vaticano. A partir daqui, coordenam-se todos os betéis espalhados pelo mundo inteiro e que devem obediência cega à sede de mãe. No Betel de Portugal, vivem cerca de 120 pessoas em regime de internato, crentes não remunerados. Vemos aqui, é uma junção de várias afetives formadas para o desenvolvimento. É também aqui que funciona a escola que prepara os anciãos e se faz a distribuição para todas as congregações portuguesas de revistas como A Despertar e Sentinela. A Despertar e Sentinela Depois de 75 passou-se para 76 e depois de 76 passou-se até ao fim do século. E neste momento já há uma outra data expectável que é 2034. Acho que conquistei algo que tinha perdido. A liberdade. O que é que hoje lhe traz felicidade? As coisas mais simples da vida. Uma festa de anos ao meu filho. e fazer mar de Natal. Eu acho o livro Bom Paz. Bom Paz. Bom Paz. Bom Paz. Bom Paz. Obrigado.